Ok, vamos... É, pega a reposição, né, velho, porque... Vamos precisar. É, pior que nem fui eu que declare guerra nos Reis da Tomba, né, cara? Foi eles que vieram pra cima de mim. Eu juro que, se dependendo de mim, eu bati primeiro lá no Urzeg pra adquirir os territórios e tal, ficar estável. Aí depois eu falei, beleza, agora que eu tô ok, vamos pra cima dos Reis da Tomba numa boa, um por vez. Mas aqui veio todos por cima da gente, cara. Desde o começo. Enquanto mais a guerra prolonga, mais exércitos vão liberando pra usar. Tá, a Numas não nos atacou, perfeito. Talvez tenha cercado a cidade. Relíquias antigas. Olha, só a Legião descobriu um covil de vampiros antigos e malnutridos. Os carnissais imborredouros fogem e arremessam um relicário de bronze adornado com ossos aos pés dos seus demônios, a fim de criar uma distração. Não perseguiram, a gente ganha uma resistência global. Caçaram e aniquilar, a gente ganha experiência por turno. Não, não perseguem não, pega isso aqui. Eles realmente cercaram, mas o Xandão chegou nesse turno. Então... Vamos pra cima deles, porque eu tô poucas. Lord of Rage! Deixe a slaughter começar! Wait, escuta aqui! Scarbrand! Estou precisando de um milagre financeiro aí, velho. Precisando pegar ainda essa bagaça aqui, mano! Precisando pegar ainda essa bagaça aqui, mano. Especialmente os caras que devem ter acabado de empilhar aqui, velho. Especialmente os caras que eles acabaram de empilhar aqui, velho. Sim, blood! Terrorize os inimigos sobre uma missão. A armadura esquisita, essa coraça de decoração viva e cintilante tem um efeito inusitado. Certos ataques jamais a atingem. Não há ainda. Nada vai lutar. A terra, nos envolve! Até o próximo turno, eu vou pegar um dinheiro nessa pirâmide negra. Não posso gastar nada no meu dinheirinho suado. Onde que esses caras morreram, velho? Meu direito de conquistar. Se o exército dele tivesse full, eu solicitava para pegar a cidade de Calabagre ali, só para ele ser útil. Por enquanto, você é vassalo aí, pelo amor de Deus. Cara, não tem show do milhão, infelizmente. Agora, o que é muito engraçado é um demônio ter falência financeira, velho. Isso realmente... A gente tem que admitir que é engraçado pra caralho, velho. O demônio não sabe economia, não paga salário. Aí, galera, deixa a gente trabalhar porque o demônio não pagou o salário. Faz todo sentido. Se o exército foi visto, não passa nada, velho. Beleza, tiramos dois exércitos aqui da brincadeira. Pode pegar... Regressação. Daqui a pouco aparecem os demônios sindicalistas, né? Vermelho a gente já é, né? Então já é meio paz. Corne acende, finalmente. E assim como Corne... Xandão acenderá. Mortal Ascendente. Esse campeão mortal aprovou que merece a dádiva dos deuses escuros. E já é capaz de dar o passo seguinte do caminho à glória. Para se tornar um príncipe demônio. Eu acendi. Annihilation awaits. É agora que o jogo vira. Começa a tocar a música de Doom de fundo aí, ó. Demônio Prince. Vem até aqui. Cadê o visual bonito do rapaz? Aí, ó. E eu tô com o modo de dar pra pintar ele, então... Se eu quiser mudar a cor dele aqui... Qual é a cor que eu quiser. Fala uma cor aí, gente. Assim mesmo. Quero seguir alguma cor. Menos a cor dos outros deuses, óbvio, né? Vamos focar em tons de vermelho aí. Aí aqui no caso é a cor primária e depois você escolhe a cor secundária. Preto. Northeast com o quê? Preto com o quê? Beleza. Chicote do Slanesh, não. Isso vai ser heresia usar um negócio desse. Glórias ferramentas do caos. Vamos ir coladinho aqui, velho. Lado a lado. Eu vou fazer isso. Glória a pica. Cara, mas eu não vou perder ninguém. Eu tenho medo de baixos e moderados, velho. Mas ao mesmo tempo eu também tô de saco cheio de enfrentar essas batalhas com 80 arqueiros já. Em cidade, não vou mentir. Vamos ver como é que vai ser as baixas. A gente repõe rápido isso daí. Tríba dos Machados Sanguinários. Onde? Longe pra caralho. Príncipe Demônio assume comando. Esse mortal acendeu e assumiu uma aparência nova e monstruosa, mas precisará de mais tempo e experiência para se adaptar totalmente à nova forma. O Príncipe Demônio recebeu parte da experiência. Inclusive eu também tô com mod que ele altera a árvore de habilidades dos demônios, se estiver funcionando. É que ele coloca essas bagaças aqui em cima, pra você ficar mais parrudinho com o Príncipe Demônio. Porque é muito genérico o Príncipe Demônio quando você monta ele. Assim fica mais legal. Vou ter que reduzir sua manutenção de novo. Você pode colocar a posição e escolar a corrupção. Aqui tem alguém? Acho que não tem não. Vamos pra Sudenburg então pra ganhar mais dinheiro, aqui tá dando 20 mil. Já dá pra sobreviver mais um tempo aí, velho. Mas agora a gente vai pra cima com tudo, velho. Quer avançar com o Príncipe Demônio, que é o Scarbrand, já é esse estrago. Com dois, tudo bem que o cara não vai ser tão forte quanto o Scarbrand, mas pô, ainda assim... O Príncipe Demônio dá uma dor de cabeça do caramba pro inimigo, velho. Eu poderia... É, pô, tem que se eu fizesse aqui agora o Exército vai vir mais forte, então não compensa. Melhor ficar de boa. Ó, dá até pra melhorar aqui agora pro level 4, hein. Qualquer coisa eu cancelo a bagaça. Vamos lá. Vamos lá. E, pô, é muito mais legal esse negócio de você acender um Senhor na Demonicência quando ele realmente foi útil na campanha, cara. É foda quando o cara tá ganhando XP passiva, né. Aí o Xandão, ele ganhou muitas batalhas que seriam impossíveis, né. E ajudou muito aqui nas defesas. Então, totalmente merecido, cara. Agora... Cara, tudo que ele conseguiu destruir aí é mérito dele. De preferência, Numas inteira. De preferência, Numas inteira. Numas meteu o pé. Sabe o que que tá chegando, né. Melhor correr, né. Poderil flamejante. Os pés de corne não sucubirão à agonia do fogo. No calor, eles acenderão. Nossos esmaga-almas renascerão das chamas escaldantes, como um frenético ímpeto de lutar. Resistência a fogo mais 50% para sanguinários esmagadores de corne. Tá, aqui pode colocar agora... Agora... Repoção de baixo para sanguinários, né bom. Vamo lá. Vamo lá. Eu quero ganhar XP também aqui, né. Vamo lá. Você pode caiar culpando... é um pecado de si? Não... Vamo lá. No meio. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Estava culpando de atacar o outro cara do lado ali. Dormido com o poder! Vixe, é só eu dou uma atenção aqui? Aqui não? Mas isso aumenta a renda de spoiler pós-batalha. Isso ajuda também. Pode ser, velho. Abençoado pelo mal. Para os guerreiros abençoados pelos poderes destruidores, glórias e riquezas são rotina. Renda de spoiler pós-batalha é mais 5%. E esse Carbrandt, agora pra gente evitar de falir nesse turno, você tem que pegar pra mim aqui, ó. Qual é o nome? Agora é acirrada. Cara, eu vou só resolver o automático também de novo. Agora não tem nenhuma ameaça imediata acima da gente, mas a gente tem que ficar lutando manual. Agente do saque. Quem é responsável por garantir que as chamas da destruição estejam sempre acesas? Obviamente é o Deus Sangrento. Devastou um povoado, alcance de movimento em campanha mais 7% após devastar um povoado. E vou descer aqui e continuar devastando, cara. E o Arkham que aproveita esse momento aí pra ajudar a destruir o Cetgan. Porque depois que a ameaça pra mim só bate em 1%. Até poderia fazer outra batalha aqui com esse negócio, mas o Exército tá muito machucado aí. É melhor não. E eu não quero juntar pra não perder a experiência maravilhosa que eu tô recebendo aqui. Eu não quero juntar pra não perder a experiência maravilhosa que eu tô fazendo. Eu não quero juntar pra não perder a experiência maravilhosa. Mas talvez, talvez... Talvez... Você mereça uns dois desses daqui, Skarbringer. Só pra ajudar nessas batalhas aí, ó. Então, onde que expandiu aqui, né? Onde que expandiu aqui, né? Cor da Pantera, né? Vou sair pilhando a cidade do Cetric até chegar nessa cidade de Antóquia ali de Númas, aí eu vou atacando ela de baixo pra cima, enquanto o Shandong ataca de cima pra baixo. A treta já está sendo desde o turno 1, né, Zoom, então, sem muitas coisas diferentes até aí. O evento está entre o turno 100 e 120, eu acho que a gente não vai ficar fazendo muita coisa, mas pelo menos a invasão da tumba a gente vai ter que conseguir brigar, enquanto isso as outras invasões se matam lá. É, então, a gente só estava pegando crânio, sangue eu vou ficar devendo, aí tipo, é corne vegano esse aqui, tem crânio mas não tem sangue. O Arkham pegou a cidade que eu pedi, mas vocês não pegaram, parabéns. Pode colocar as forças da arma. O cachorrinho morreu, não tem problema. Por favor. O que? O cachorrinho? Eu vou fazer eles. Sim. O cachorrinho. Os bóls. Os bóls. Os bóls. Os bólsos. Os bóls de fóls. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Vida daqueles que ainda respiram. Ataque corpo a corpo mais quatro para sanguinários, sanguinários glorificados e sanguinários esmagadores de Khornei. A força ou a rage. Muito bem. Chaos incarnado. Slaughter. Iracomente. I'll make it brutal. Destruction awaits. Conceal to kill. Herald arrives. Herald arrives. O Lestri. Herald arrives. Eu direito a usar o trono de crânios. Ganhando mais movimentos. Eu teria chegado em bagarre nesse turno. O rei daqueles que se torna. Ascender! Abre! Abre! Confess when you keep me from fighting Falei, percebi emboscada Bom, já que esse príncipe demônio não brincou ainda, né, velho Vamos andar ali pra brincar um pouquinho Vai mostrar sua verdadeira força, Xandão Você adquiriu em combate Não percebi que leva que ele tava quando ele acendeu Caraca, não queria falar nada não, mano, mas Xandão matador Acendido ao demônio Ainda o outro tankarot tinha uma ameaça intensa pra ele Caralho, pica, tá Cara nervoso, velho Só tem cavalo aqui Cavalo, 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 cavalo Deixa eu botar ele no chão que é mais fácil de mostrar Essa aqui é a nova forma de Xandão Essa belezinha aqui, com suas asas incandescentes E seu chifre ascendente também Tá, já que aqui no começo é guerreiro, eu vou mandar só esses daqui Não, ainda não fiz todos os desafios do Daniel lá Mas de qualquer forma não dá pra você equipar esses demônios assim Só o Daniel pode customizar Porque eu acho um erro É, mas vem na aleatória Tipo um preset que tem da Tipo, ah, demônio de corn pode ser isso, isso e isso Não tem uma grande variação de coisas Se viesse aleatóriozão geral ia ser foda Mas infelizmente não é assim Vamos lá Tutankanute Sua dinastia está prestes a acabar Nossa Tá agindo meu solteador, mano Próximo Não pode, fugiram de mim, Tutankanute. Vai dar as animações do preto demônio, cara, acho muito foda. Vocês realmente sentem o peso dos golpes dele, é muito foda. Fica bom. Chaos Unleashed! Chaos Unleashed! Chaos Unleashed! At once! Glorious Congresso! Patético! At once! Ok, vou pegar a reposição que você vai precisar. A Maldição de Tutankanute aqui também, com o Xandão que ele tinha pegado ainda. Cetra, olá Cetra. Eu não tenho esse atributo ainda. Não tinha ainda. Cetra, o Defectível. E quem diria? O indefectível é tão defectível quanto todo mundo. De acordo com o Xandão de Tutankanute. A Maldição de Tutankanute é muito capaz de substituir. E o Bônus de Vestida é mais 15%. E olha que coisa... Alcança o Antoca também. Mas o que vai morrer é muita gente, então calma aí. Eu vou fazer isso aqui, quero ver a Pany. Eu vou fazer isso aqui. É que eu vou ajudar a Pany. Eu vou fazer isso aqui. Agora, eu vou fazer isso aqui. Aumentar os polios pós combate de novo, atacar corpo a corpo, e vamos voltar com o Scarbent aqui senão vai morrer metade dos exércitos, e eu preciso fazer um porteiro enquanto carrega então só um segundo, tá apertado, tá vocês que estão full life vão brigar, vocês que estão machucadinhos não Mera, essa investida que vocês estão dando tá toda torta velho Não sei se vocês aprenderam a dar essa investida aí, mas... Tultist do Ouro do Ouro! Arme dos deus escondidos! O Lord! Tultist do Ouro do Ouro! Aplausos do Ouro do Ouro! Aplausos do Ouro! Aplausos do Ouro! O exílio do Ouro! Aplausos do Ouro! Não? Aplausos do Ouro! Aplausos do Ouro! Aplausos do Ouro! Você sabe se você é um reiação! Aplausos do Ouro! Eu, eu estou daqui uma vez! Para os arqueiros! A maior parte da batalha da batalha já foi. A maior parte da batalha da batalha já foi. A batalha da batalha. A batalha da batalha. A batalha da batalha. A batalha da batalha. Onde o caos está? A batalha da batalha. A batalha da batalha. Os defendentes são escravos. O que é o deus do deus do deus? Os caras foram escravos. Foda-se você em particular, amiga. Toma.. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não dá fogo amigo não. O que é isso? 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 Rebufa, Reaper! Rebufa, Incarnate! Tua! Skulls! Eu servei o Ex-Father! Caramba, que lugar bonito que a gente tá aqui, velho! Se bem que a gente tá dentro da Floresta do Orion, né? Então... Dá pra fingir que é isso. Os Florentinos são estados! Florentinos para o Florentino! As regiões se juntem! Eu servei o Ex-Father! As regiões se juntem! Nós vamos para a Florentinos! Veja o Florentino! O Florentino demanda movimento! Eu batalho! O Florentino! Por ordem de fome! Por ordem de fome! O Florentino! O Florentino! O Florentino! Sim! Eu sou o Florentino! 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 Mas seria muito bom se desse! O Florentino! O Florentino! O Florentino! O Florentino! O Florentino! O Florentino! A CIDADE NO BRASIL 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 Oub which was evoluted and killed? You'll see, I cannot escape! Nooooh! I cannot escape. Nooooh! I cannot escape the way back. I must've overcome that way. Nooooh! Nooooh! E o que é que você está fazendo? E o que você está fazendo? Usado para inexistência. SCARBRAND SCARBRAND Slave Core SCARBRAND 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 SCAR SCARBRAND Ok, essa grande floresta linda e maravilhosa será um posto de distribuição em breve O que é isso? Torre! Isso serve ao caos! Glória! Torre do deus de sangue! Bem, você faz isso. Faça glória! Chaos, vem! A escuridão é feita! O que é isso? Ele morreu ainda o cidadão? Ok, vamos pegar esse ponto agora. Ele morreu ainda o cidadão. 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 Só uma? Que tristeza, hein? Só umazinha A CIDADE! A CIDADE! O deus de sangue! Ruinação e morte! Os poderes de muro vão consumir tudo! O hoste demoníaco! A fortaleza de força! Desgaste com o poder! Na questão de construção não tem nada pra fazer, porque já tá com um monte de coisa construindo ao mesmo tempo aqui. Esperamos que isso aqui ajude minha renda a voltar a ficar decente. Glória para o poder! O muro vai passar! O sangue! Só queria saber onde tá o exército de Numas, porque ele tá com muita força pra quem tá sem alguma cidade. O legal é que a gente ficou um turno no acampamento de Orion ali, olha as árvores como é que tá. As árvores tudo vermelha, é muito legal isso. Ainda com a opção de mudar o mapa. É, então. Até o deserto mesmo. Esse deserto ainda tá bugado, né? Tem esse quadro vinculado na corrupção ali. Mas a gente ficou uns turnos só passeando aqui também e causou maior estraga na aparência do lugar, velho. Acho que o Tóric acabou de bater no full stack que sobrava de Numas. Porque fez sinal que ele ganhou alguma batalha ali em cima. ficar com a queremosace. Mas a gente ficava pensando no falo. Certo. Isso. Tô! Sabe a gente escolchendo a algo assim! Um. Tô! 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 Atenção dos abuticos sob cerco, o Arkham lá está caindo. Ainda bem que dá para cancelar a construção enquanto ela está sob cerco. Ali vai cair com certeza, está muito perto do Arkham e eu estou longe daquela região agora. Sem problemas. O Senhor provê. Caso um de seus irmãos sanguinários tome em batalha, apenas põe-se diante do cadáver e mate-o ao gospel. Jamais faltarão demônios de Khorne ao nosso lado. O Senhor do Sangue provê sempre. Tá de reposão de baixa mais 12% para sanguinários de Khorne e sanguinários de Khorne glorificados. Hum... Qual que eu quero agora? O que é a dádiva de Khorne? O que é isso aqui de Khorne os obtidos após abate? O que é isso aqui de Khorne os obtidos após abate? O que é isso aqui de Khorne os obtidos após abate? Numas foi de base, hein? Faltam dois reis da tumba agora. O Harbinger of Doom Codem Slanesh Trejeitos sedutores e chamativos são as armas dos fracos e dos sórdidos. A guerra requer o método de ação de Karnet. Pura e incontida selvageria. Ataca corpo a corpo mais 10% ao lutar contra o Slanesh e força da arma mais 15% ao lutar contra o Slanesh. Então... Camry não existe mais A Grande Arena. Onde é isso? Ah, boa Lâmina Infernal Essa lâmina fica com gente núcleo em cima das almas dos oponentes tombados em batalha Perante o Deus Sangrento Ela é certificada por Khorne na tarefa sanguinária de aniquilar inimigos Ataque corpo a corpo mais 10 Força da arma mais 10% Mas que a Dora ia teleportar aqui Deixei isso aqui por hora Porra meu, o cara tem que matar meu negócio Temido e renomado Os grandes fases desse senhor, tanto em batalha como fora dela O tornaram venerado pelos aliados e temido pelos inimigos Manutenção, menos 8% Alcança de movimento de campanha, mais 5% Chance de sucesso das ações de herói inimigo, menos 10% Defesa pessoal, mais 25% de chance de ferir agressores Nível dos recrutos, mais 1 Aqui pode colocar a caça de inimigos Opa, se bem que Quero esse aqui Portão pra invocar Sabuji de Khorne E vou ter que lutar esse daqui Tem coisa pra construir aonde? Aqui vai pro level 3 Salão de troféus Salões abobadados Abobadados Não sei nem Os maiores campeões de Khorne Crânios de alabastro E cabeças empalhadas Boots decoram as paredes Beleza E aqui pode colocar level 3 Gorgazã Se der tempo Tá, vamos lutar essa belezinha aqui então Normalmente eu vou devastar também Mais útil pra gente no momento Só deixar a galera sair cortando geral aí Fatiando e passando Sem muitos segredos Fatiando e passando Mais seguida Fatiando Que se der tempo Cannous 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 Toe DESTROY EVERY Neve For all this will A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vou pegar aquele pequeno lugar atrás. A batalha dessa eu estou querendo matar meu exército inteiro, é brincadeira. A batalha da guerra, a paz e a beleza. A batalha da guerra. A batalha da guerra. A espalha da ruínia. Eu estou acessado. RING TOTAL Você vai? O cara está sendo massacrado no cantinho ali. Como é que estou movendo? Pelo menos! Ataca! Pelo menos! Eu vou soltar a magia que você quiser amigo, você não vai sobreviver não Mais uma vez, animação final, acho que tinha preparado aquele machado no chão Ok, aqui a gente vai, deixa eu ver, cara eu tô com 12 mil crânios né, vou ocupar esse daqui também Dêmonos Dêmonos Ele pode romper a magia que você quer Malgar, estou quase montando para você um exército full sangue na era agora viu Fale, não vou ser capaz Só que aqui não dá para pegar, tem que pegar pelo global Vai demorar muito chiquete Caos incarnível Inclusive Pode pegar de volta seu carinha aqui Cadê os ogres de pistolinha ou de canhão, aí tem que recrutar do acampamento deles, aí aparece Eles estão montando um exército aqui, mas sinceramente Aqui não vai dar nada para eles Certo Certo, está com três cidades O sonho, eu já dizia Ronaldinho e Roca Unt田, então deixa a gente sonhar Finalmente está acabando esse mar de ossos. Só que assim, a gente teve que bater em todos os reis da tumba. Só sobrou a Kalid e o Katep, porque eles estão longe daqui. A gente teve que bater em todos. Não é pouca coisa não. Eu vou matar. Nagashi infelizmente não existe, mas o Arca em compensação está fazendo um ótimo trabalho com o mestre dele. Daqui a pouco isso vai mudar. Eu só espero que ele não liberte uma facção de reis da tumba. O Zeg ainda está vivinho da Silva, não é velho? O Zeg ainda está vivinho da sua vida. O Zeg ainda está vivinho da sua vida. O Zeg ainda está vivinho da sua vida. Pegaram o Kramer de volta? Os cumprirem! Quem colonizou o Kramer, se não tem ninguém aqui? Conquirem pelo Chaos! Um trono de brinquedos. Um trono de brinquedos. Vamos fazer isso! Apenas! Apenas! Você se levanta! Apenas! O que é outro? O que é outro? Ataque para corpo 1% para todas as unidades. Aparentemente eu ganhei esse daqui. Graças aos poderes destruidores, que é aquela hora de liderança mais 10. E esse daqui, que eu vou ganhar dano da arma, dano perfurante, ataque para corpo a cada abate aí que a gente for realizando. Então, essas aqui são as habilidades que a gente vai adquirir automaticamente. Muito bom! Tem potencial. Vamos buffar só as habilidades de combate agora. Na real, continuamos colocando aqui, né? Para liberar, para poder invocar um moedor de almas. Aí vai ficar bom, né? Apenas com poder, Apenas com poder. 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 Vamos para a bagarre. Apenas com poder. Caraca, vocês estão tirando essas habilidades ainda, mano? O que é isso aqui? Carruagem real. Três escorpiões. Dois chavites. Dois portals. Dois catapultos. Da onde está vindo isso, cara? Toda cidade tem mais? Vamos lá, né? Vamos lá que aqui vai ter uma galera para a gente bater. Apenas com poder. Não será fácil. Vamos botar a infotelha mais fraca na frente, como o Busha. Para dar apoio para o Scar Brain. Vocês podem quebrar aqui. Embrázalão. Tão ativar o porco. Vão, o que você está fazendo, né? Tão ativar o pueden. Pelo para a guarda. Apenas com poder. Pelo para a guarda. Tão ativar o porco. Beleza Beleza guia, imagina. Isto é bem melhor! Umжir ao escuridão! Esses caras estão vivos que não estão vivendo! Está de boia. Vou guardar! Abre! Não, não! A CIDADE NO BRASIL 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 Finalmente chegando na catapulta deles Muito bom, está acabando o Império do Cetra Tem um cara lá atrás escondido Boa Beleza, aqui eu acho que também vou ocupar Por enquanto tem uma sobra de cranes aí O Atar foi tragado pela destruição, boa Vou deixar isso aí, não tem problema Eu não tenho dois turbos Então, por hora vai ser esse aqui mesmo Agora vou colocar isso aqui Matar para Khorne Sangue para Deus Sangrento Almas para o Caçador Cranos para o Senhor dos Crâneos Morte a todos Então agora a gente vai ter uma aura aí de Atacor para Corpo mais 5 E dança mais 4 com os aliados Que estão em volta Aqui... Sobrou muita coisa para colocar Então agora pode ter que colocar o automático aí Que eu acho que você consegue colocar tudo Aqui pode colocar o Deslanet também Ok... Aqui pode colocar o nível 4 Fábrica de Colossos Neste lugar são criados os Colossos Enormes criaturas blindadas Parte demônio, parte aço E tem dois enfeitiçados E nesses outros dois slots Neste aqui do Campo de Casca A gente já tinha colocado em outro lugar E coloca o Guarnição também E coloca o Guarnição também E coloca o Guarnição também Batar para o level 2 Ou um level 1 no real Fox aqui para o Buffal Não se ataca corpo a corpo No tempo Beleza, falta só a Pirâmide Negra de Nagash ali em cima Deixa eles aqui que não vai dar tempo provavelmente O Ark já está vindo para cima com tudo ali Batar E a Planície dos Chifrudos Depois disso, acabou-se Vestir 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 A gente já começa com uma vantagem em cima dele Provavelmente aquela montanha do lado do meu vassalho passa para ele Que aí ele fica mais fortinho Eu acho que foi isso que aconteceu mesmo Não, ele não está com a pirâmide, ele está com outra coisa Vestir 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 Vá! 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 Acho que você também já pode colocar praticamente ponto automático, porque não tem mais o que eu colocar. Já foi praticamente tudo que eu queria. Vou colocar como prioridade. Teve uma briga aqui de fato. Vá! Esperando dizer que dessa briga todos saíram mortos, já que são um pouco mortos-vidos. É claro! Morda-os! Deixe nada mas gore! Um trono para o Princese. Vou pegar aqui também. Eu sou muito forte! Eita! Eu tenho que ir! Eu tenho que ir! Eu tenho que ir. Eu tenho que ir! É a habilidade que o Scarbrand tem lá. Pode reduzir aqui, quer dizer, aumentar a essência de projéteis, sempre bom. Talvez seria bom até fazer um recrutamento aqui, antes de mais nada. Ah, se bem que não. Pode fazer esse aqui de aumentar o dinheiro mesmo primeiro. Ou... Você ganha mais renda quando o senhor inimigo tiver presente, você é muito doido, né? O senhor inimigo tiver presente, mais 15 de controle. Mas o cara fique longe da minha província, não que ele fique nela pra me dar bônus. Mas faz isso daqui, que depois eu subo com o Scarbrand, eu recruto e depois eu faço os demolistas aí. Então é isso lá em ver Daman. Mas plantações, lembrem-se tanto do heino. Estava assim. Encerpação... Cutação do etapa, deixa ela falar com seus segredores. Estava assim ok? Notíreu. Está bem com ele. Bom, a nossa renda, surpreendentemente, está estabilizando. Eu sei que eu duvidei, vocês duvidaram, todos duvidaram, mas está acontecendo. Isso aqui é demais, né, Quick? Eu estou realmente surpreso que o Arca não matou o meu vassalo ainda, o cara estava tão focado em bater no Cetica, que é o Nemesis dele, com toda razão ele estava fazendo certo, que ele ignorou totalmente o meu ogro lá, que não está fazendo nada. Se o meu irmão é uma caminhada, eu sou o seu irmão. Procureção do Cetica, o seu irmão é uma caminhada, o seu irmão é um irmão. Isso não foi antes do Cetica, o seu irmão é um irmão. Show me blood My faith in you wanes I have risen Another seat of power Hello your wives Black shit Corrigindo de novo, agora seu crânio é meu, exato E o chapéu dele também, que o chapéu dele é legal Acampamento de sectários, sal A coleta do sal nas fossas é um camalho perigoso para o azar dos peões sectários de menor prestígio Criando mais 5 por turno, renda gerada por todas as construções, mais 5% na província local Uma boa, sinergia de aumentar a renda Aqui uma coisa Será que esse mais 1% para colonizar regiões destruídas é geral? Tipo Eu tenho uma chance base e aí com esse aqui eu vou aumentando no geral Porque a chance não está alta agora, dá para perceber isso? Sei lá Não sei se ele mostra aqui Hum, não Porque se for geral vale a pena Vou fazer um para ver, vai Geyser de coágulo Conforme a influência de corn se espalha pela terra Grandes geysers irrompem do chão e cospe em sangue coagulado Grande desgaste na região para exércitos inimigos, de pena gerada mais 20 Corrupção de corn a mais 2 E mais 1% para colonizar regiões destruídas ao início do turno Meu mulho Na verdade Mas não vai fazer isso Agora é só ir full para a esquerda, aqui numa boa, por enquanto estamos tranquilos. Veio com 4 exercícios para brigar contra o nosso amiguinho aqui, tá certo. Galera, tudo combinando as lentes, até o Arcan está aqui em pessoa. Ok, vamos lá, vamos tentar. Vamos lá, vamos lá.